Em Manhuaçu, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota nesta terça confirmando a morte de uma adolescente de 16 anos por meningite. Vamos saber outros detalhes desse caso com o repórter Miguel Brás ao vivo. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que estão conosco pelo MG Record. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira, embora a adolescente morreu no dia 4 deste mês. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a adolescente foi atendida na UAI, a Unidade de Atendimento Intermediário, e em seguida encaminhada para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Essa foi a primeira morte causada pela doença meningocócica registrada na cidade. Conforme a Prefeitura, assim que houve a confirmação da doença na garota, foi adotado o protocolo de ações preventivas. Entre os procedimentos, está a avaliação de pessoas que tiveram contatos próximos à garota para definir o uso de medicamento específico e a realização de análise do cartão vacinal. A Secretaria de Saúde ainda reforça que a vacina contra meningite está disponível pelo SUS e ainda frisa que os pais devem zelar pela vacinação dos filhos, ou seja, manter a caderneta vacinal atualizada. Saulo, só é válido lembrar que esta é a primeira morte por meningite que o município registra, mas, Manhuaçu acumula duas mortes ocasionadas por dengue. Eu volto com você, Saulo. E lembrando também, Miguel, que além dessas duas mortes de dengue, um terceiro caso de dengue é investigado em Manhuaçu. E lembrando também, se inscreva no canal.